A Divisão Estadual de Narcóticos, DENAR, que fez uma apreensão de drogas em Corbelia. Olha só! Durante as diligências, foram então localizados 1,4 kg de cocaína. É isso mesmo? É? Muito bem. E ainda 10 mil reais em dinheiro. Um homem de 33 anos foi detido e encaminhado para a delegacia em Cascavel. Portanto, cocaína, olha só, está aí 1,4 kg de cocaína. Dinheiro, notas de 100 reais. E também o material utilizado para a embalagem. Trabalho realizado pela DENAR, que é a Polícia Civil do meu amado Estado do Paraná.